Não é igual no Brasil que tem o SUS, Sistema Único de Saúde, que é gratuito e tal. Aqui tudo vai ser pago, tá? Em qualquer lugar dos Estados Unidos, inclusive aqui em Massachusetts. Porém, quem resolve fazer o MassHealth tem 99% de chances de conseguir esse plano de forma gratuita. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando diretamente aqui de casa, de Riviera, Massachusetts, aqui do condomínio onde eu moro. São 5 horas da tarde e vamos falar de plano de saúde de Massachusetts, exatamente. Eu estava lá agora, lá em casa, respondendo comentários aqui dos vídeos do YouTube. E eu percebi assim, em vários vídeos aleatórios, quanto aparece de comentários, às vezes em vídeos de outros temas. Vocês me perguntando, Edu, fala mais sobre o plano de saúde de Massachusetts. É plano de saúde? É seguro saúde? Como que é? Conta pra gente um pouquinho mais. Eu tenho um vídeo aqui no canal, já está um pouquinho antigo. E, de fato, eu vou, então, refazer esse vídeo. Eu vou bater um papo aqui. Confesso, não fiz nenhum script. Então, eu vou falar assim, todo o meu conhecimento nesse vídeo pra vocês, a respeito do plano de saúde, o MassHealth, daqui do estado de Massachusetts. Então, se é esse vídeo que você está procurando assistir, aí já tem um bom tempo, fica ligado. Eu já peço aí o seu like. Desde já, deixa o tapa. Deixa o tapa aqui no like. E se é a primeira vez que você está passando aqui nesse seu meio de canal, por favor, deixa a sua inscrição aqui. Tenho certeza que a sua inscrição aí vai ajudar a gente aí a alcançar muitas outras pessoas. Pessoal, bora pro nosso vídeo, então. Vai ter um pouco de vento. Está ventando todo do lado de fora, não tem jeito. Falei pegar um óculos porque tem um sol pra cada um aqui. Por mais que está fazendo aí 19 graus agora, finzinho do verão, aí o outono está querendo iniciar mais um vento, está ficando meio geladinho já, meio geladinho. Quem aproveitou o verão, já aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. Agora é isso, daqui a pouco aí a folhagem das árvores aí começa a cair, começa a amarelar, a vermelhar, fica alaranjado e não tem mais jeito. Aí verão agora, só o ano que vem. Mas bora pro nosso vídeo, então. Vamos falar de saúde aqui nos Estados Unidos. E você sabe, você já deve ter ouvido falar que saúde aqui nos Estados Unidos, ela não é gratuita. Saúde aqui nos Estados Unidos não é igual ao Brasil, o SUS, né? Ela é paga e ela é muito bem paga, gente. Se você precisar de qualquer serviço num hospital, numa clínica, num ambulatório aqui, você vai pagar por esse serviço, tá certo? Porém, indo direto ao assunto, aqui no estado de Massachusetts tem o plano, que vocês ouvem falar, chamado MassHealth. Esse plano de saúde, o MassHealth, ele, em grande maioria dos casos, vamos dizer assim que em 99% dos casos, ele sai gratuito para o imigrante. Ou seja, quem não tem plano de saúde aqui nos Estados Unidos, e se precisa ir pra uma urgência, emergência no hospital, se precisar de um parto pra esposa, qualquer coisa do tipo, marcar uma consulta, ginecologista, marcar uma consulta aí com qualquer especialidade que seja, tá? Não é igual no Brasil que tem o SUS, Sistema Único de Saúde aí, que é gratuito e tal. Aqui tudo vai ser pago, tá? Em qualquer lugar dos Estados Unidos, inclusive aqui em Massachusetts. Porém, quem resolve fazer o MassHealth, tem 99% de chances de conseguir esse plano de forma gratuita. Ok? É isso então. Aí Edu, como que eu vou saber se vai sair de forma gratuita pra mim? Na verdade, assim, acaba saindo gratuito pro imigrante, por quê? Normalmente o imigrante não tem condições de pagar por esse plano de saúde. Esse é o simples fato que faz com que o MassHealth seja gratuito para o imigrante aqui, tá? Então, qualquer outra pessoa que tenha, por exemplo, também, Social Security Number, Green Card, aqui nos Estados Unidos, não vai conseguir ter esse plano gratuito. Ou até mesmo, se você não tem essa documentação, mas você tem condições financeiras de pagar, conversando com eles lá na hora, eles não vão te dar o plano gratuitamente. Informação base aí pra, a respeito da gratuidade aí do, do plano de saúde aqui de Massachusetts, tá bom? Sobre as coberturas, gente, as coberturas cobre como se fosse um plano de saúde do Brasil, desses que tem no Brasil, tá? Com uma diferença, né? Quando você faz um plano de saúde no Brasil, se não me engano, parece que tem até aquela carência, né? Tem até aquela carência pra parto, carência pra doenças pré-existentes e tudo mais. Aqui não tem isso, né? Então, quando você faz o plano de saúde aqui, ele já tá valendo. A partir do dia, inclusive, que acabou de fazer, você tem o número aí da sua carteirinha, por mais que ela não chegou, e se você precisar passar numa urgência, emergência, você já vai poder usar, tá? Urgência, emergência, assim que chegar a sua carteirinha, você pode marcar aí o Primer Care. Quem é o Primer Care? Edu, é tipo um clínico geral aqui nos Estados Unidos, que cuida das famílias, é o médico de família, ou que se você é solteiro, sozinho, ele vai cuidar da sua saúde, tá? E se ele identificar a qualquer momento que você precisa ir pra um ortopedista, pra qualquer outra especialidade, as mulheres pra um ginecologista, pra um oftalmologista, qualquer outra especialidade, normalmente é ele, um reumatologista, ele que faz o encaminhamento, tá? É o seu Primer Care, é com ele que você vai manter consultas regulares pra cuidar da sua saúde. E como eu disse, a qualquer momento, se ele notar a necessidade de encaminhar pra uma outra especialidade, um cardiologista, por exemplo, pra fazer um ecocardiograma, um check-up do coração, é ele que vai fazer, tá? É um pouquinho diferente do Brasil, onde você marca lá você mesmo com as especialidades. Como eu disse, não tem carência aqui, inclusive até pro parto, né? Então, os imigrantes aqui têm os bebês através do plano de saúde, normalmente, assim, eles fazem de uma forma melhor possível, Que é o parto natural, somente em último caso, quando não tem jeito, que se vai pra uma cesariana, cada caso é um caso, o médico que vai avaliar isso daí, mas o que eu quero dizer é que se preciso, se necessário for, de uma cesariana, até uma cesariana, que é um procedimento caríssimo, tanto no Brasil, quanto aqui nos Estados Unidos, vai ser coberto pelo plano de saúde. alguns tipos de remédio, como remédios para diabetes, assim, esses tratamentos contínuos, remédio, muitos remédios que são no Brasil distribuídos apenas pela farmácia de alto custo no Brasil. Às vezes você está assistindo esse vídeo agora e você toma um remédio no Brasil que você pega tantos dias, a cada 15 dias, a cada um mês ou semanalmente, pela farmácia de alto custo aí no Brasil, né? Aqui eu vejo, né, que muitos brasileiros aí da comunidade nossa aqui recebem esses remédios através do plano de saúde, sem custo algum. Muitas pessoas recebem através do correio, inclusive, não precisam nem ir na farmácia buscar retirar esses remédios. Tem a documentação do médico, tudo certinho, tudo aprovado, é enviado para a farmácia e aí nas datas corretas chegam em casa, tá? Como eu disse para vocês, não fiz nenhum roteiro, não tem nenhum script aqui a respeito desse vídeo. Estou passando o meu conhecimento aqui, o que eu sei que o pessoal sempre me fala a respeito do plano de saúde aqui de Massachusetts, até tratamentos de câncer já foram realizados pelo MassHealth aqui, entre muitas outras coisas, tá bom, pessoal? Para fazer o plano de saúde de Massachusetts, sim, tem que ser morador aqui do estado de Massachusetts, tá? Para você utilizar esse plano, sim, você tem que ser residente aqui do estado de Massachusetts. Já ficamos sabendo até de casos, olha só isso aqui, de brasileiros que foram processados pelo governo de Massachusetts, por quê? Porque se mudaram do estado e continuavam usando o plano de saúde de outro estado, sabe? eles vinham de outro estado quando tinham a consulta marcada, faziam todos os exames, as consultas e tudo mais, depois voltavam para seus estados. Sabe-se lá como foi descoberto isso e essas pessoas foram processadas, saiu aí na rádio, aqui em Massachusetts, enfim, olha só que complicação. então é para quem de fato é residente do estado de Massachusetts. É igual a driver license, a driver license daqui é para quem é residente daqui, né? A driver license da Flórida é para quem é residente da Flórida, né? As escolas é a mesma coisa, o seu filho vai estudar na escola da cidade onde você morar, você não pode querer matricular o seu filho na escola da cidade vizinha, porque de repente a nota da escola da cidade vizinha é um ponto mais elevado, tá certo? Então basicamente é isso aí, pessoal. Esse é o plano de saúde daqui do estado de Massachusetts. Você pode fazer ele quando você resolver fazer, ou seja, a partir do dia que você chegar aqui, tá? Edu, interfere alguma coisa? Eu que estou querendo ir para o Green Car, eu particularmente, não sou advogado de imigração, tá? Minha opinião e o que eu tenho visto até hoje, nunca ouvi falar de alguém que teve um problema na sua entrevista de Green Car ou não conseguiu pegar o Green Car por conta do plano de saúde daqui do estado de Massachusetts, né? A gente sabe aí que tem uma questão lá com benefícios federais que não podem ser usados, mas nunca ouvimos falar nada com relação a benefícios estaduais. E até hoje aí, muitas pessoas que usaram o benefício do plano de saúde que é estadual já estão com o Green Car, tá bom? respondendo essa dúvida, mas tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre algum aspecto, algum ponto do plano de saúde que eu não citei aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários, por favor. Você gostou desse vídeo também? Deixa o tapa no like, mesmo assim, coloca o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, se eu não comentei, se eu não falei ela aqui nesse vídeo. Vocês sabem que eu sempre volto aqui para poder responder todos vocês, tá certo? eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, muito obrigado, um beijo, um abraço, um cheiro e um maço, e até o próximo vídeo, meus amigos. Ah, e não se esqueçam, ir lá no Instagram, eu sou edugaciausa, tá bom? Me sigam lá para mais dicas sobre a vida aqui na América, na região da Grande Boston. Um abraço, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho